Olá meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, curta, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sino de notificações porque isso ajuda demais a gente e vamos ao vídeo. Apoiado em padrões gráficos criados a partir da natureza cíclica da psicologia dos antigos traders que se repetiam nos índices Dow Jones Industrial Average, o contador estadunidense Ralph Nelson desenvolveu a teoria das ondas resultado da observação do comportamento do mercado entre as décadas de 1930 e 1940. Há aproximadamente 90 anos depois do início de suas pesquisas relacionadas ao movimento das massas de investidores, padrão composto das oito ondas do estudioso ainda é uma das principais ferramentas utilizadas pelos traders de criptoativos. Foi o que fez no início de fevereiro um analista de criptomoedas de pseudônimo Smart Contractor aos seus quase 205 mil seguidores no Twitter. Conforme noticiou o The Hold nesta semana, o estrategista sugeriu que a rede blockchain da Avalanche se direciona para ser a primeira entre os 20 maiores criptoativos do mercado a alcançar um recorde histórico antes mesmo do Bitcoin e da Ethereum. Na tarde desta quinta-feira, o Avax era negociado a 90 dólares com retração de 2,23% de acordo com o mapeamento do CoinMarketCap. O trader se baseou na sequência de três ciclos de correção ABC, que de acordo com os fundamentos de Nelson, antecedem outras cinco ondas de impulso. Na ocasião em que fez a análise gráfica do Avax, o trader observou que a criptomoeda também atingia um nível de retração de 0,618, uma área clássica de ponto de viragem segundo a sequência de Fibonacci. No que diz respeito às altcoins, estou realmente cavando o Avax. Não só teve uma reação muito forte e de nível muito importante, mas também desceu dos máximos e foi um padrão ABC corretivo de três ondas. Esperando que isso supere muitas altcoins potencialmente até um novo recorde histórico, argumentou. Em uma análise de preços publicada na última segunda-feira, a tendência de baixa do Avax mapeada no último dia 10 já sinaliza a criptomoeda para uma linha de tendência de alta e caso se confirme, poderá levar o cripto ativo a 100 mil. E bom pessoal, esse é um protocolo muito bom e que tem ganhado muito espaço no mercado. Eles recentemente lançaram o projeto Avalanche, que é a plataforma de lançamentos de tokens da Avalanche, que inclusive tem o seu próprio token nativo, o Shava, e que você pode holdar para participar dos lançamentos e airdrops. E pessoal, muitos jogos e aplicações estão escolhendo a rede da Avalanche para trabalhar ao invés da rede da Ethereum, que tem taxas muito altas, ou a BSC. Vale mencionar também que o staking está pagando muito bem, o projeto é muito bem alicenciado, os investidores institucionais estão começando a entrar em peso e várias aplicações estão sendo desenvolvidas na sua blockchain. Para terminar, o que a gente precisa dizer é que o que está faltando para Avalanche é apenas uma maior publicidade, visto que em relação a fundamentos ela se mostra superior a muitas outras criptomoedas.